Tá aqui nesse momento Do meu olhar pra fora O mundo é só miragem A sombra do futuro A sobra do passado Assombram a paisagem Quem vai virar o jogo E transformar a perda Em nossa recompensa Quando eu olhar pro lado Eu quero estar cercado Só de quem me interessa Às vezes é um instante A tarde faz silêncio E o vento sopra ao meu favor Às vezes eu precinto É como uma saudade Do tempo que ainda não passou Me traz o teu sossego Atrás do meu relógio Acalma a minha pressa Me dá tua palavra Sussurra em meu ouvido Só o que me interessa Só o que me interessa A lógica do vento O caos do pensamento A paz na solidão A óbita do tempo A pausa do retrato A voz na intuição A curva do universo A fórmula do acaso A fórmula do acaso O alcance da promessa O saldo do desejo O agora e o infinito Só o que me interessa A lógica do vento O caos do pensamento O caos do pensamento A paz na solidão A óbita do tempo A pausa do retrato A voz na intuição A curva do universo A fórmula do acaso O alcance da promessa O saldo do desejo O agora e o infinito Só o que me interessa O Hóstão é tão lio O que me interessa O que me interessa Obrigado.